Olá a todos, eu sou o Paulo Won e bem-vindos a essa jornada de leitura e oração junto com o lecionário. Já estamos no 12º dia do Advento, esse período tão especial de espera e preparação para o período do Natal. A primeira leitura de hoje é em Isaías capítulo 12, versículo 1 a 6, que na Almeida século 21 está escrito o seguinte. A nossa segunda leitura é em Amós capítulo 6, versículo 1. Na nova versão internacional diz o seguinte. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos, dedilham suas liras como Davi e improvisam em instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos olhos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. O Senhor o soberano jurou por si mesmo. Declara o Senhor o Deus dos exércitos. Eu detesto o orgulho de Jacó e odeio seus palácios. Entregarei a cidade e tudo o que nela existe. A nossa terceira leitura é em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 a 15. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor. Depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que, desde o ano passado, vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então, haverá igualdade, como está escrito. Quem tinha recolhido muito, não teve demais e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Um dos temas mais quentes que nós abordamos na sociedade e nos meios políticos é a questão da justiça social. Justiça social é um tema importante, porque nós vivemos em uma sociedade injusta. Muitos têm pouco e pouquíssimos têm o bastante. Como que nós, sendo a igreja do Senhor Jesus Cristo, podemos diminuir essa grande miséria que abate a nossa sociedade? O que a Bíblia nos ensina? E qual é o sentimento que Deus nos chama a ter, principalmente nesse período do advento, olhando para o Cristo que vem na manjedoura? Nós somos convidados, meus irmãos, a olharmos para Jesus, que, sendo Ele rico, se tornou pobre, para que, por meio da sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. O grande problema é que a justiça social não se resolve com o dinheiro no bolso. A justiça social não se resolve apenas com distribuição de meios físicos de renda. De acordo com a Bíblia, a justiça social vem quando nós, sendo inundados pela graça de Deus, esse Deus que fez tanto por nós que não mereciamos nada, uma justiça que se traduz em generosidade. A denúncia do profeta Amós estava para aqueles que poderiam ser generosos, mas que não compartilhavam nada do que eles tinham com aqueles que estavam mais necessitados. E nós vemos que a igreja de Corinto, junto com as igrejas da Macedônia, mesmo não tendo muitos recursos, Eles fizeram de tudo para serem generosos, para suprir com as necessidades dos santos, pobres, que viviam em Jerusalém. Generosidade não é apenas questão de dar muito, dar o que sobra, dar o que você não precisa. Generosidade é você compartilhar algo de precioso que você tem para aqueles que não têm. É exatamente isso que Jesus fez nesse dia que nós nos preparamos para receber o dia do Natal. Ele se deu. E o grande elogio que Paulo faz para a igreja de Corinto é o seguinte, Olha, vocês não deram apenas recursos, mas em primeiro lugar, vocês da Grécia deram de vocês ao Senhor. Generosidade para com a obra de Deus, generosidade para com o próximo. Advento é tempo de generosidade. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, assim como em tua primeira vinda enviaste um mensageiro para preparar o caminho diante de ti, concede a tua igreja hoje a graça de anunciar a tua palavra e preparar o caminho da tua segunda vinda para que encontres um povo santo e agradável a ti, que vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. 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 Obrigado.